Oi, o meu nome é Marcela e estou emocionada por apresentar a você a maravilhosa jornada da Dona Azula. Somos uma empresa dedicada à criação de produtos exclusivos a partir da madeira de demolição com um compromisso firme com o ecodesign. Na Dona Azula, cada peça tem uma história. Utilizamos madeiras de demolição resgatando-as para uma segunda vida. O nosso compromisso é criar não apenas produtos, mas experiências que respeitam o meio ambiente. O que torna a Dona Azula única é o nosso princípio de ecodesign. Cada produto é cuidadosamente concebido, celebrando a beleza das madeiras de demolição e incorporando técnicas inovadoras para minimizar nosso impacto ambiental. Nossa coleção é uma mistura de elegância e sustentabilidade. De mesas a objetos decorativos, cada peça é uma expressão artística, adicionando um toque único e consciente ao seu espaço. Queremos que você veja além das formas e texturas. Cada marca e cicatriz conta uma história. Na Dona Azula, celebramos a autenticidade e a riqueza de cada peça, trazendo à tona a verdadeira essência da madeira de demolição. Se você procura beleza com propósito, a Dona Azula é o seu destino. Explore nossa coleção, faça parte dessa jornada e ajude-nos a moldar um futuro mais sustentável. Visite nosso site hoje e descubra como você pode trazer a essência única da Dona Azula para a sua vida. A Dona Azula é o seu destino. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada. Eu sou a Marcela, da Dona Azula, e estamos ansiosos para transformar a sua casa em beleza sustentável. Até breve!